e fala pessoal fala galera e aí tudo bem com vocês eu espero que sim pessoal desde já aí sejam todos bem-vindos aí tá no meu canal para quem não me conhece meu nome é roni gosto de estar trazendo aí novidades a respeito dessas centrais multimídia está sem trazinhas muito bacana muito legal mesmo tá e para quem me acompanha aí para quem já já tá habituado aí com meus vídeos aí se puder deixar aquele like deixar nos comentários tá e para quem tá chegando agora também quiser se inscrever no canal aí dá aquela força bacana aí para a gente aí tá tá trazendo mais novidades tá se aperfeiçoando aí trazendo mais novidades para vocês fiquem à vontade tá pessoal ajuda bastante a gente aí tá galera no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês essa novidade aqui esse comando de volante não sei se vocês já ouviram falar tá controle muito bacana mesmo tá prático também ele vem com ledzinho e a praticidade dele é esse pessoal ó vou tirar um aqui para vocês verem que acontece você vai furar o volante lá né uma broca tudo bonitinha fura o volante põe essa capinha tá para dar o acabamento tudo correto tá e aí você vai encaixar o comandozinho de volante lá fica show de bola com iluminação à noite fica top eu vou tentar fazer um vídeo da instalação e trazer para vocês aqui mas por enquanto vou só adiantar para vocês aí acompanhar acompanhar a centralzinha também do comando aqui tá ó acompanha central já com os chicotes já tá acompanhar o q1 e q2 que seria resistência beleza e aí eu vou tá trazendo para vocês agora no chicote do aparelho tá pessoal eu encontrei uma dificuldade aí mas quem puder me ajudar e souber e poder me ajudar pode passar pode deixar nos comentários aí que não tem problema tá que seria a dificuldade pessoal todo mundo sabe que essa central aqui ela vem com um comando simples né ela só vem só com que um só que seria esse fio marrom seria só essa resistência porém olhando no manual dela ela fala que esse fio o laranja aqui é ok dois né seria também para comando não é seria exatamente que dois né seria para comando de volante só que eu tentei fazer a ligação correta aqui não deu certo não consegui ele não aceita os comandos tá que seria o que aqui é o branco e preto né seria o branco e preto seria um terra né seria negativo pode estar ligando no chicote do carro mesmo do som né e o vermelho seria o cc o pós-chave para acionar o aparelho comando de volante né centralzinha querendo dizer e esse azul seria o q1 e o verde seria o q2 o que acontece eu tô ligando eu tô fazendo a ligação é do azul no fio marrom que seria o q1 e aí beleza tá aceitando os comandos normal tá só que acontece ele só pega quatro comandos tá que seria o o de volume né aumentar diminuir e o para frente e retroceder tá já o q2 que é o fio verde eu coloquei no fio laranja aqui mas não consegui nenhum sinal aí quando eu coloquei no fio azul né que seria tudo junto no fio marrom é deu um certo conflito aí as teclas não funcionou normalmente entendeu aí não deu muito certo não peça central eu acho que não dá muito certo não agora eu sei que na central que já vem com android ele já vem com a resistência certa né que seria o q1 e q2 tá bom mas vamos lá vamos lá voltar para o o o o o aparelho agora né vamos fazer a configuração para vocês verem que funciona bacana tá se alguém tiver com a intenção de comprar aí é só para tá funcionando aí a tecla do volume entendeu volume retroceder ou se alguém conseguir né é na internet conseguir alguma coisa mais aí tá aí vocês fiquem à vontade pode comprar o que que acontece é que ele vem com bastante função mas eu acho que seria já o outro aparelho com função de gps atender e fazer ligação é desligar né função de 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 memória que também bem bacana mesmo bem bacana mesmo esse controle mas beleza vamos aqui para o aparelho vamos ligar aqui o aparelho né que eu já deixei no esquema já deixei um comando já pré-ligado também lá atrás tá aqui gente vamos ver aqui no menu vamos ver se aqui na função comando de volante e para gravar pessoal é muito fácil que vai acontecer você vai ver a função que você quer tá ó quero aqui volume mais ó seria esse de cima então você vai apertar e segurar aqui o volume ó aqui no botão primeiro aperta e segura e aperta e segura aqui também desligar aqui soltou já configurou aqui botão aqui botão de volume menos apertou aqui no comando segurou no aparelho já configurou tecla para frente né vai apertar aqui no comandinho de volante apertou aqui no aparelho segurou soltou configurou o que acontece que eu tava falando para vocês aqui seria um multi né se esse central ser um útil vou apertar e segurar só que ele não aceita não aceita comando que seria o outro filme que tá faltando e as outras funções seria aqui né de atender e fazer a ligação também só que o fio está desligado lá ele não consegue gravar tá bom aí se eu colocar junto lá ele consegue gravar mas aí dá conflito que eu aí eu quero acessar o botão a mais o volume ele pausa o volume dá esse certo tipo de conflito aí beleza configurou aqui tá configurado a gente volta aqui ó tá vocês vão ver aqui no volume aqui em cima eu aperto aqui o botão mais do volume aumentando o volume tá vendo diminuir diminuir o volume tá diminuindo de boa tá aqui agora vou ver se eu acho um pendrive aqui que eu já deixei no esquema colocar um pendrive e reproduzir a música ou na rádio vamos ver rádio na rádio seria até melhor aqui a gente consegue pular a rádio tá vendo ó apertando aqui ó avançar e retroceder seria só usar já programado tá pessoal e o volume eu vou colocar aqui o pendrive aqui para vocês verem que o mp3 também vai tudo bacana também o papel a vizinho difícil em tá colocando vamos lá fazer ligação colocar na mp3 né para não dar direitos autorais não é porque não foi eu vou tirar aqui de novo eu vou ver se agora vai é tá dando algum conflito aqui no mp3 hein não tá indo não o pendrive agora acho que vai piscou agora foi tava bom encaixado então pessoal ó tá reproduzindo a música tá ó vou apertar aqui um avançar e veja que percebi que mudou a música lá ok deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês e e mudou a música de novo controle é bem bacana pessoal só que para esse aparelho que ele é mais simples e eu aconselho vocês a não comprar tá agora se vocês já tiver aquele de função de android né que é mais bacana já vem com gps já integrado aí sim inclusive eu no último vídeo que eu fiz é eu falei a respeito da compra que eu fiz na china eu importei também esse aparelho de android eu vou estar trazendo para vocês aqui o review dele também que ele é bem bacana bem show de bola mesmo e aí eu vou estar trazendo primeiro essa configuração dele no no comandinho aqui tá comando de volante beleza pessoal então só recapitulando aqui para vocês tá não tem segredo aqui tá olha só se vocês forem negar tá ok ó o fio preto e branco ele é negativo tá pessoal ele é negativo pode ligar no chipote negativo do aparelho mesmo e o fio vermelho seria o ACC seria o pós chave tá aí o fio azul seria o o Q1 né a gente chama de Q1 e o fio verde seria o Q2 tá pra dar resistência correta aí aqui no aparelho né no aparelho a gente vai ter o fio marrom que seria a resistência do Q1 né e ele diz também que o fio laranja seria o Q2 tá o resistência para volante alguma coisa assim só que eu não consegui fazer essa ligação aí até peço aí se alguém souber e quiser adotar uma força aí pode deixar nos comentários também pessoal que a gente também não sabe de tudo não a gente tá aprendendo também tá bom então é essa dica de hoje beleza pessoal uma dica bacana aí a respeito desse controle aí comando de volante tá comandinho bem bacana mesmo bem bonito vai com a centralzinha fica tudo escondidinho não fica nada aparente comandinho bem bacana mesmo a noite também ele acende os comandos olha que legal a noite no escuro fica bem bacana mesmo então a dica de hoje é essa aí pessoal aí quem gostou deixa aquele like aí deixa aquele comentário bacana aí se quiser não for inscrito se quiser se inscrever no canal pode se inscrever tá bom vai ajudar bastante a gente aí e é essa dica aí pessoal fiquem com Deus aí um abração aí até mais grande abraço aí tchau tchau tchau